Fala galera do YouTube, aqui é o Henrique Pereira trazendo mais um vídeo pra vocês E pro vídeo de hoje eu trago o nosso primeiro unbox aqui no canal do Riquinho Games Sim galera, nosso primeiro unbox de um microfone de mesa, um microfone condensador Que eu comprei há 3 meses atrás na loja DX Que é esse aqui, o linkzinho aí que vocês estão vendo, o DX O primeiro link na descrição vai ser o link desse microfone aqui que eu comprei Mas, vamos primeiro testar o microfone pra ver se ele realmente é bom Pois o custo-benefício do microfone foi muito barato, foi muito barato E eu comprei na Back Friday e ficou ainda mais barato, tá entendendo? Beleza E galera, eu vou tirar ele aqui Eu já tirei o plástico, só pra ver mais ou menos assim direito como era ele, né? Visualmente, ele é bonito, bonitinho, né? Tem um tripé, vocês estão vendo aí Tem as especificações que eu vou falar tudo quando eu estiver mostrando ele No computador Beleza, que eu vou testar e tudo mais Ele é um microfone condensador galera De modelo SF666 Quando eu vi um vídeo de unboxing desse microfone aqui também no YouTube Os caras tinham botado assim, ó O microfone do capeta, microfone do capiroto Porque tem o 6666 É meio estranho mesmo Porque diabos que o cara colocou o 6666 O fabricante desse microfone, né? Não sabemos Vamos testar galera Ver se ele realmente é bom Lembrando, vai estar na descrição do vídeo o site do jogo O link lá do jogo Vai estar na descrição o link do microfone Se você estiver interessado também Pode comprar Demorou 3 meses Eles aceitam o Paypal Por isso que eu comprei Porque eles aceitam o Paypal e tudo mais E quem me indicou esse microfone foi o Luizinho E obrigado Luizinho Obrigado mesmo Aqui ó, o microfone Luizinho Vamos lá testar galera Antes da gente testar galera Vamos aqui abrir Pra ver o microfone Beleza, vamos lá Abrir aqui ó Todo microfone, caixa de microfone Tem basicamente esse negocinho Pra abrir e encaixar Beleza Vamos ver aqui uma coisa Deixa eu ler aqui Tô com meu óculos aqui Pra gente poder ver as especificações e tudo mais Ele é menos 47 decibéis Por 4 decibéis A sensibilidade galera Essas coisas assim De especificação e tudo mais Eu não entendo muito bem Porém eu tenho um pouco de noção Tá ligado? Mas eu não sei basicamente explicar E tudo mais Beleza? Ok Tá aqui, eu vou tirar primeiro o tripé galera Do microfone Nossa Vamos ver aqui Vai que eu quebro o tripé no primeiro dia Aí é Primeiro dia não Na unboxing Como é que vamos abrir aqui Ah beleza É porque é um pouco duro galera Assim Ok Esse é o tripézinho Tá filmando aí? O tripé galera O tripézinho aqui Ok De boas Esse é o tripé E Vou botar aqui galera Temos o nosso microfone Vamos tirar ele aqui O microfone Ele tem uma entrada Ele tem uma entrada P2 A entrada desse microfone é P2 Deixa eu tirar isso aqui Beleza Entrada dele é P2 Eu preferia que fosse USB Mas não é USB Mas não tem nada não Galera velho Olha é uma liga cara Uma liga Interessante A textura Desse fio É muito macio Deixa eu ver aqui A gente tem que ver Se é resistente Porque Tem microfone Que é cachorro Quebra rápido Deixa eu ver aqui também Se é Aqui galera Que eu não estou vendo direito Ele é leve galera Ok Ele não é pesado Geralmente Microfone condensador De outras marcas E com preços mais caros São pesados E esse aqui não é pesado Mas está aqui A A coisa Microfone condensador SF666 Beleza É levezinho galera Já Eu estou com Poucas expectativas Com esse microfone Porque pela leveza dele Ele deve não ser tão bom Essa questão será Vamos lá galera Eu vou usar O meu microfone Que eu gravo O meu atual E depois Vamos comparar Com o áudio Desse microfone condensador De mesa Ok Beleza Então Vamos lá Para o PC Bem galera É o seguinte Esse aqui é o áudio Do meu microfone Atual Do meu headset Na verdade Que eu gravo Os vídeos Todos os vídeos Do canal É com esse áudio Aqui Eu edito Ele pelo Avipad Que é um Programa De edição Que ele é Vinculado Com o meu Editor de vídeo E bem Agora Vamos ver O áudio Do nosso Microfone Novo Do nosso Microfone Que é de mesa No caso Então Vamos lá Beleza Galera Esse aqui É o áudio Do nosso Microfone Novo Do nosso Microfone Da Marca Da marca Não Quer dizer Do nosso Microfone Do modelo SF666 E bem Galera É o seguinte Eu já testei Offline E ele tem Uma qualidade Muito boa Superou As minhas Expectativas Sim As minhas Expectativas Eu pensei Que não seria Bom O microfone É sensacional Eu amo Esse microfone Muito bom Mesmo E cara Isso é graças A todos vocês Inscritos Que me ajudaram A ir com o canal E vocês sabem Que o dinheiro Que eu ganhar Do Youtube Será apenas O canal Para a gente Financiar o canal Comprar coisas novas E tudo mais E Eu estou Mais agradecido Mesmo Galera Pelo Luizinho Tipo Eu agradeço Muito Ao Luizinho Porque o Luizinho Ele que me indicou Esse microfone E Luiz Eu achei Que esse microfone Não seria bom Eu não achei Que seria Bom Eu pensei Cara Deve ser Daqueles microfones Baratos Re-rum E tudo mais Mas o microfone É bom Galera Eu gostei É claro Que tem microfones Muito Mas muito Além De qualidade Melhor Do que Esse daqui Superior A qualidade Sem dúvidas Mas Por enquanto Vamos usar Esse microfone Até porque Microfone Condensador De qualidade Profissional Vocês sabem Que no mercado Tá entre 500 reais 600 A 400 São os mais baratos São de 400 reais E Eu vi isso No mercado livre Então Tá caro Esse nosso microfone Aqui Eu vou até Divulgar o preço Dele pra vocês Eu comprei ele Por Ai ai Peraí Tá coçando a costa Eu comprei ele Por 12 dólares Acreditam 12 dólares Sim 12 dólares Beleza galera Então Obrigado A todos vocês Que Assistiram o vídeo Aqui Nossa primeira Unbox Eu espero Que esse microfone Ajude Ao canal Muito mais Na qualidade De vídeo E também O meu irmão Eduardo Pra ele dublar As animações dele E Vocês sabem Que o EduAnimesTV É meu irmão E isso também Vai ajudar muito ele Porque o computador É meu e dele E De todo mundo Aqui de casa Tchau Tchau galera Até o próximo vídeo Falou galera Tchau 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 Tchau